É o mil quatrocentos e noventa, patrocínio Unimed, fone zero oitocentos, zero oitenta e três, zero oitocentos, Alice Móveis, confiança e negócios imobiliários, farmácias do João, de bem com a vida, de bem com você, Transpare Citral, transporte com qualidade, Flybyte, com você na melhor conexão, Atacado Leia, compre mais com muito menos, preço baixo de verdade, em Taquara e Parobé, E Lojas Pompeia, o tempo todo com você, confira as novidades no site lojaspompeia.com ou no aplicativo. Dez e dezenove, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel mil quatrocentos e noventa, desta terça-feira, dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte. Na última sexta, aqui em Taquara, foi protocolado na Câmara de Vereadores, acho que pela primeira vez na história de Taquara, um projeto de iniciativa popular. Este projeto, ele tem duas mil oitocentas e quarenta e nove assinaturas e é um tema polêmico. Ele propõe a redução do número de vereadores dos atuais quinze para nove parlamentares. Uma das pessoas que liderou essa coleta de assinaturas foi o advogado Gustavo Luz, que está na linha conosco. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez por estar nos ouvindo aí e a gente poder compartilhar essa situação que a gente está prosseguindo aí. Bom, na última sexta, então, está protocolado o projeto, foi protocolado, melhor dizendo, o projeto na Câmara de Vereadores. Quais são os próximos passos? O que deve acontecer a partir de agora, doutor Gustavo? Isso, Vinícius. Na sexta-feira a gente fez o protocolo, eram necessárias aproximadamente duas mil e cem assinaturas, mas para a nossa felicidade aí a gente já arrecadou mais de duas mil e oitocentas e inclusive vem recebendo o pessoal, o chamando, dizendo que tem mais folhas, mas a gente já apresentou por precisar aí a questão de prazo, né? Então, na sexta-feira a gente protocolou, seguindo o regimento interno da Câmara, isso deve ser apreciado pelo presidente Guido hoje, ele deve dar o prosseguimento ou não, ou decidir como vai fazer no prosseguimento desse projeto. E aí a gente vai ficar aí na... para verificar esse entendimento dele, e a partir do entendimento dele a gente vai agir de acordo com o que prevê o próprio regimento interno e a lei orgânica do município, né? Pelo regimento ele precisa dar uma manifestação hoje? Isso, porque o regimento prevê que ele recebe, os projetos são protocolados e isso vai, caso ele seja protocolado até 48 horas antes da sessão, ele já inclui naquela... na pauta, né? Então a gente está verificando, está acompanhando se isso vai ter esse devido prosseguimento. Bom, esse projeto, qual que é a avaliação de vocês, o fato dele ter conseguido, como foi para conseguir essas duas mil oitocentas e quarenta e nove assinaturas, como vocês trabalharam? Então, Vinícius, nós começamos com esse movimento ali no final do ano passado, né? Aí teve essa questão ali da virada do ano e no início do ano nós prosseguimos com eles. Então a gente fez um... tínhamos poucas assinaturas, então fizemos um... um sábado a gente foi para Júlio de Castilhos com um banner divulgando ali o nosso projeto. E nesse dia a gente conseguiu bastante assinaturas, assim, eu acho que num dia só foi em torno de trezentas assinaturas. Só que o problema é que veio essa questão do coronavírus aí, do isolamento, né? Então a gente partiu para essa divulgação pelas redes sociais. E aí, para nossa surpresa e felicidade, isso foi... o movimento foi ainda maior. Porque as pessoas começaram a nos chamar pedindo, não, eu quero assinar. Eu não quero não só assinar, mas eu quero ajudar a coletar assinaturas aqui no bairro, aqui na minha vizinhança. Então, até na linha que os vereadores defendem da representatividade de vários locais da cidade, né? Nós temos assinaturas, pessoas que nos procuraram de todos os locais da cidade. E principalmente, em especial, do interior. Teve uma pessoa do Entrepelado, por exemplo, que nos entregou quase duzentas assinaturas. Pessoas da Padilha, pessoas do Tucano. Então, foi... o projeto, na minha humilde opinião, ele representa exatamente a vontade da população, né? Bom, esse tema, doutor Gustavo, ele já foi apreciado aqui em Itacoara. Dia 12 de maio, a Câmara de Vereadoras rejeitou uma proposta de redução para 11 naquela ocasião. Ela tinha sido feita a proposição por um grupo de parlamentares. Ele teve toda uma questão regimental de retirada de assinaturas, colocação de novas assinaturas. E, enfim, como você vê o fato do tema estar voltando ao debate na Câmara? Então, Vinícius, nós temos dois pontos aí. De fato, a lei orgânica e o regimento interno da Câmara prevêem que se uma matéria, por exemplo, a redução de vereadores, já foi apreciada em um ano, ela não pode ser reapreciada naquele mesmo ano. Então, aí, de fato, a gente poderia ser barrado. O que é o meu entendimento aí que a gente vem analisando? Os vereadores, naquela oportunidade, na terça-feira da outra semana, como a gente já conversou, no nosso entendimento, eles agiram ilegalmente. Eles não observaram o regimento interno, eles atropelaram as determinações que o regimento prevê e, por isso, não tem efeitos legais essa decisão. E, se for necessário, a gente vai buscar uma decisão judicial, ingressaremos com uma ação judicial para tentar, obviamente, que haja uma decisão judicial determinando que seja prosseguido aí o nosso projeto. E uma novidade que acompanhamos aqui ontem no site da Câmara de Vereadores é que o vereador Regis e o vereador Luiz Felipe, eles ingressaram com um projeto de alteração do regimento interno. Esse projeto, nos termos que os dois vereadores propuseram, ele possibilita que projetos de iniciativa popular tenham prosseguimento, ainda que já apreciados pelos vereadores naquele ano. E isso, então, colaboraria, ajudaria esse projeto aí que a gente está dando prosseguimento. Só que, claro, isso vai ser apreciado pelos vereadores e eles têm que aprovar. E aí a gente vai, novamente, avaliar se a nossa Câmara de Vereadores é democrática, como eles se dizem, né? Porque se eles são democráticos e têm a vontade de ouvir a vontade popular, eles vão aprovar pra possibilitar que projetos de iniciativa popular prosseguam, ainda que já apreciados, né? Bom, sobre o fato de que existe possibilidade, inclusive, então, da votação do dia 12 de maio ser judicializada. Isso, sem dúvida. Se nós tivermos algum obstáculo, alguma negativa, sem dúvida, Vinícius, nós vamos judicializar essa situação. Porque eu entendo que não podemos permitir e continuar nos omitindo quando servidores, quando o poder público age dessa forma. No meu entendimento, ali, e não é só meu, a gente vem analisando aí várias pessoas, eles agiram em afronta ao regimento interno. Tá? E isso, se a gente analisar, a gente vai ingressar com a ação pedindo que haja uma decisão suspendendo os efeitos daquela sessão já ocorrida. E, se isso acontecer, a gente vai poder ter o prosseguimento do nosso projeto. Numa recente entrevista aqui à Rádio Itacoara, o vereador Guido Mário Prasso Filho, presidente da Câmara, fez a menção de que pessoas ligadas à liderança desse projeto de iniciativa popular tinham ligação com o Partido Novo. Eu acho até que o Gustavo tem alguma simpatia, eu não sei se é afiliado ao Partido Novo, enfim. Mas, doutor Gustavo, quais são as ponderações que vocês fazem em relação a essa referência feita pelo presidente da Câmara? De fato, Vinícius, eu não tenho qualquer omissão para fazer, não tenho receio nenhum em omitir qualquer fato e isso, pelas minhas redes sociais, é muito simples de verificar e eu não tenho por que esconder isso. Eu sou filiado do Partido Novo e eu estava fazendo parte, estou fazendo parte do grupo aqui de Itacoara, que é filiado e que vem buscando trazer o Partido Novo para Itacoara, porque ele é um partido que não é simplesmente tu vir aqui e abrir um diretório. Tu tem que passar por toda uma capacitação do município, passar por um processo seletivo. E a gente estava buscando isso aqui em Itacoara. Mas o projeto, ele surgiu, por exemplo, o Ivan, eu conheci nesse movimento, e ele surgiu a par do Partido Novo. Tu pode ver ali que não tem qualquer referência. Alô, doutor Gustavo? Tá me ouvindo? Ah, deu um corte na ligação telefônica, mas parou quando você dizia que não tem qualquer referência. Isso, não tem qualquer referência ao Partido Novo. Então, são pessoas, são populares, é a população de Itacoara que está buscando. Eu faço parte do Partido Novo, mas pode ver que sequer eu uso qualquer referência para divulgar o partido, por exemplo. Não é esse o objetivo. Então, não há essa ligação, enfim, com o partido, né? De forma alguma, de forma alguma. Eu faço parte, mas não tem ligação com o partido. Perfeito. Bom, além disso, vamos mais uma vez mencionar quais são os principais pontos que levam vocês a apresentar esse projeto e que liderou a busca de 2.849 assinaturas. O principal ponto, Vinícius, que iniciou essa questão do projeto foi a redução de custos, tá? Porque a gente iniciou ele, o projeto em si, se tu for isolar nossas redes e a divulgação, ele iniciou com três pontos. Redução do salário, do subsídio dos vereadores, extinção do 13º para os vereadores e a redução do número de vereadores. Então, e isso por quê? Porque a dívida de Itacoara, a situação financeira de Itacoara, ela é bastante preocupante. Bastante preocupante. E aí está um ponto que os vereadores vêm se omitindo. Aquele dia eu mencionei, por exemplo, de 2012 a 2019, a receita, ela aumentou, a dívida de Itacoara consolidada aumentou 458%, Vinícius, enquanto a receita aumentou só 52%. Então, a gente iniciou esse projeto para redução de custos e os vereadores, se tu fores olhar o contexto, quando eles viram esse movimento e começaram a ver que isso ia ter prosseguimento, eles mesmos apresentaram os projetos para reduzir os vereadores e viu toda aquela polêmica da época. Então, eles reduziram o salário, desculpa. Eles reduziram o salário deles, de fato reduziram, mas e aqui é um ponto que eu prefiro destacar. Ele foi uma redução para a média dos outros municípios, Vinícius. Não foi uma questão assim, não, nós reduzimos para um valor muito inferior, estamos economizando em comparação a todos os outros municípios. Não. O salário estava completamente fora da realidade de Itacoara e de todos os outros municípios. Então, a redução que eles fizeram foi simplesmente trazer para a realidade. Entende-se? E aí prosseguiu. Eles aprovaram, então, o nosso projeto, ele prosseguiu só com a redução do número de vereadores. E também tem toda a questão da representatividade, que nós olhamos, o Ivan naquele dia analisou a questão proporcional, que se tu fores analisar no Vale do Paranhana e na região metropolitana, nós temos muito, muito mais vereadores por habitante do que os outros municípios. Então, a redução para nove, ela atende uma questão de redução de custos e, inclusive, ela atende a questão de representatividade, porque nós não estaríamos não representados por nós, vereadores. Logo depois daquela questão da votação do dia 12 de maio, eu fiz aqui no programa diversas repercussões com alguns vereadores que se dispuseram a falar. Um deles foi o presidente da Câmara de Vereadores, o presidente Guido Mário Pras Filho. Ele falou nesse ponto da retomada do projeto, ele disse o seguinte, vou repetir aqui o que ele falou, está na matéria no site do Jornal Panorama e eu vou abrir aspas. Esse projeto está consolidado, nós temos que respeitar esse grupo de vereadores que apresentou o primeiro. Eles se anteciparam, não sei se tinham informação, mas esse grupo se antecipou a esse movimento popular e entrou com essa emenda em lei. A lei, esse grupo partidário é legítimo, tem legitimidade, foi assinado por cinco vereadores. Eu entendo que projeto da mesma matéria, nós estaríamos passando por cima desses cinco vereadores que aprovaram. A iniciativa popular estaria passando por cima de alguém que tem legitimidade. O projeto foi apresentado, não caiu porque teve outras cinco assinaturas, o projeto prosperou, fecha aspas, para o que disse naquela ocasião, há duas semanas atrás, o presidente da Câmara, Guido Mário. Como você vê, doutor Gustavo, a referência de que o projeto de iniciativa popular hoje poderia estar passando por cima de um tema que já foi apreciado pela Câmara de Vereadores e que, nas palavras do presidente, teve a legitimidade para tramitar. O ponto é justamente a ilegalidade da forma que isso foi feito, Vinícius. E isso está ali nas palavras do Guido, aí quando teve outras cinco assinaturas. Porque os cinco vereadores que propuseram a redução para 11, quando isso iria à votação, eles analisaram e viram que o projeto que eles apresentaram não tinha seguido o rito que eles imaginavam, que era uma discussão com a população, que era ter consultas públicas, que eram ter audiências públicas para ouvir a população. Esses vereadores decidiram não prosseguir com o projeto. Eles pediram para retirar o projeto de pauta para ele não ser votado. E aí a ilegalidade que naquele dia nós comentamos. Aí cinco outros vereadores, que já tinham se manifestado, inclusive contrários à redução, assinaram um projeto de redução dos vereadores. Então, se a população quiser verificar, está ali no site da Câmara. Tem um projeto de lei para redução, tem a justificativa desse projeto colocando fundamentos de custos, que a população quer essa redução, assinado por cinco vereadores que votaram contra ele. E é essa subscrição, essa assinatura por outras cinco vereadores que é o procedimento ilegal que a gente entende. que não poderia ter prosseguido dessa forma. E por trás disso, desculpa as inícias... Pode complementar, por favor. Na verdade, o que nós entendemos é que eles quiseram agilizar a votação e negar ela, justamente para que a população não pudesse ir até a Câmara de Vereadores apresentar seu projeto. E é essa democracia que a gente pergunta onde é que fica. Um outro ponto da entrevista do presidente Guido Mário foi de que ele colocou aqui na rádio de que economia não se faz em número de vereadores, mas em recurso, como a Câmara está propondo, e essas palavras, entre aspas, para o que diz o presidente. E ele citou as economias da Câmara nos últimos anos e também os projetos, tanto da redução de salário quanto da redução do duodécimo. Vocês estão propondo a economia por meio da redução do número de vereadores. Como vocês veem essas duas questões? A questão da economia pelo número de vereadores e a economia pelo gasto propriamente da Câmara de Vereadores? Isso, Vinícius, sabe que essa questão da redução dos custos que o Guido tanto defende, isso ok, é louvável que ele tenha reduzido e que as outras administrações tenham reduzido em comparação com as anteriores. Só que se as anteriores gastavam completamente fora do contexto e das possibilidades e levaram justamente, talvez, o município a essa situação que a gente tem, isso não é um grande mérito que, olha, eu comparei com alguém que gastava muito. Então, eu trouxe para a realidade. Ok, que bom. Só que se nós temos 15 vereadores e esse é o número máximo, nós podemos reduzir isso. E é isso que o nosso projeto está buscando. As cidades até 80 mil habitantes podem ter 15 ainda. E nós temos 50 e poucos ali e nós temos 15. Proporcionalmente, isso não está ajustado. E é essa redução que a gente busca, porque a situação do município é preocupante, como eu disse. Isso consta no nosso projeto, os valores da dívida pública consolidada do município que cresceram absurdamente nos últimos anos. E isso que a gente precisa cuidar, porque a vereadora Cirlei, acho que mencionou no discurso dela na questão da redução do subsídio, que se nós mantivermos dessa forma, olha, leva a preocupação do município de Itacoara chegar ao ponto como Estado, de ter que parcelar o salário de seus servidores. E isso para manter esses 15 vereadores, nós precisamos reduzir os custos, como nós mencionamos naquele dia. Se você tem um problema financeiro, você reduz ele, você reduz os custos. Para que você tenha uma eficiência nesses seus valores. Isso que a gente entende que com a redução para 9, a gente vai estar ajustado. E como eu disse, a redução do salário que eles votaram, eles simplesmente trouxeram o salário deles para a média dos outros municípios. O salário hoje praticado é completamente fora da realidade. Ele é 35, 40% maior que a média. Então, eles não reduziram em relação à média. Não, eles só trouxeram para a média. E basta, vamos pegar aqui o município de Grejinha, por exemplo, que o salário é 3.500, aproximadamente. E eles reduziram para 5,800. Então, essa redução não é um mérito, não é louvável. Eles simplesmente trouxeram, como o nosso próprio projeto, a gente denominou ele, é um projeto trazendo a Câmara para a realidade. Perfeito. O doutor Gustavo, mais alguma colocação? Não, seria isso, Vinícius. Então, eu queria agradecer aí o espaço novamente e pedir para a população, que assim como colaborou com essa quase 3 mil assinaturas, continuem acompanhando essa movimentação, analisem a postura, a posição de cada um dos vereadores, especialmente se alguém votou nesses que estão lá lhe representando. Vamos analisar aí a postura, a posição deles, ver se eles estão seguindo a lei, estão seguindo o regimento, ou se simplesmente estão pensando no seu próprio cargo. Estão pensando em manter 15 vereadores para ter uma possibilidade maior de ser candidato e ser eleito novamente. Porque o que parece é isso. Eles querem manter 15 vereadores para ter uma possibilidade maior, porque se não, reduz o número, reduz a possibilidade de tu te elegeres, né? Então, vamos acompanhar, vamos acompanhar essa proposta que esses vereadores também procuraram, porque ela colabora aí com esse nosso projeto de iniciativa popular, e vamos seguir acompanhando daí. Perfeito. Agradeço mais uma vez. Obrigado, doutor Gustavo, um grande abraço. Um abraço, Vinícius. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 10h40, doutor Gustavo Luz conversando conosco, ele que é advogado, uma das pessoas que trabalhou aí na liderança da coleta de assinaturas para esse projeto de iniciativa popular, que agora está formalizado na Câmara de Vereadores de Itacoara. Vamos para um rápido intervalo, em seguidinho eu volto, e aí eu vou à Igrejinha com o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Igrejinha. E aí